Música Começando mais um Papo com o Benjo, tô recebendo... Puta, como eu sou fã desse cara, velho. Nossa senhora. Pra mim, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na vida. Ele tem um trauma, uma frustração. Pô, você não jogou no Corinthians. Caraca, Djalma. E aí, Benjo? Puta cara de intelectual, o que você tá fazendo? Você tá maior intelectual, você tá de óculos, cara de... Pô, o Todé falou que você tá com cara de escritor de livro, de autor de peça de teatro. É a idade, é a idade, né? A vista vai piorando, a gente tem que usar, né? Não tem jeito, senão fica ruim pra ler, pra enxergar. Mas dá um ar mais sério, né? Tô diferente. Ô, Djalma, como é que tá a parada do Showbó? Porque a gente sabe que você é o dono do negócio, né? Você que trouxe de volta você com o Todé, que trouxe o Showbó de volta. Ah, eu tenho assistido, cara. Ô, o bicho pega, né, meu? Os caras tão se matando lá, não tão não, Djalma? É, a verdade é que no início, né? Quando começou aquela coisa mais devagar. E hoje realmente é uma modalidade, a coisa realmente é séria. E quando a coisa fica séria, infelizmente, né? A gente fala muito com o pessoal, tem uma jogada mais dura. Porque tá no sangue, todo mundo quer ganhar. É a veia que corre mais forte. O cara lembra do tempo que jogava e aí, quando se trata de competição, todo mundo se dedica até um pouco mais e, às vezes, passa do ponto, né? A gente que tem a qualidade e que sofre, né? Você tem tomado as porradas também ou não? Tem. Pô, eu tô saindo do showbó mais ralado do que quando eu jogava. Tô saindo todo ralado, que tem a grama sintética que ajuda os caras a dar uma chegada mais forte. Mas, assim, no geral, eu acho que tem mais espetáculo do que essas chegadas violentas. Mas, realmente, assim, de vez em quando acontece. E aquele pênalti 360, você não vai bater mais? Você perdeu? Não, não. Aposentei. Aquilo lá, você pensou antes de fazer ou foi loucura na hora? Não, pensei, pensei. Porque eu tinha feito uma vez na Espanha, num amistoso dos veteranos do La Corunha. Aí eu dei a rodada, porque todo mundo já tava esperando a cavadinha, a cavadinha. Eu falei, pô, não adianta, porque já tá conhecida demais. Aí, deu 360, deu certo. Aí, falei, pô, vou lançar no showball. Pô, aí lancei, o goleiro pulou e eu bati mal. Ele já tinha caído, eu bati mal. Então, agora eu vou segurar, porque não pode perder duas vezes. Então, eu vou guardar. A cavadinha é mais garantida. Ô, Diominha, você vai muito pra Espanha ainda? Você vai de vez em quando pra La Corunha? Você costuma ir ou não? Todo ano, assim. Todo ano, desde que eu parei, né, que saí de La Corunha. Acho que todo ano eu voltei lá, assim, até porque tenho amigos. E o carinho também, pô, do pessoal lá é impressionante. Uma coisa impressionante. Então, eu sempre tenho voltado. E aproveito que eu também jogo, às vezes, no showball. Tipo o showball que tem lá na Espanha. Então, às vezes, vou jogar com eles também do La Corunha. E o técnico lá do showball não te deixa bravo, não, né? Não, não, não. Lá é tudo amigo. Lá não tem essa. Até porque no showball, se ele quiser trocar e eu não tiver afim de sair, eu não saio. Dijalmar, pô, tem muita gente que talvez não tenha acompanhado muito você jogar, né? E criou uma imagem tua que é totalmente errada, né? Por causa daquela cabeçada. Aquela vez no treino que você deu, no... Puta, como que chamava o treinador? Irureta. E você ficou, pô, os caras falaram, ah, o Djalminha é bad boy. Djalminha era encrenqueiro. Djalminha era confusão. Cara, aquela imagem te rotulou muito disso? Porque você não é nada disso, né? O que a gente conhece é o seu puta cara tranquilo, sossegado, do bem. É, na verdade, assim, as pessoas que não conhecem o Djalma, realmente, às vezes, fica com essa opinião. Mas quem conviveu comigo, no grupo, nos times e até a parte da imprensa, que quando tem um relacionamento maior, me conhece, sabe como eu sou. Agora, é lógico que jogando, você ali se transforma um pouco a outra pessoa. Não é a mesma pessoa que você é na sua vida normal, né? Que ali é outra adrenalina e você vive outra coisa do que você é fora de campo. Vocês fizeram as pazes depois? Vocês conversaram? Os anos já se passaram tantos anos? Ou ele não quis, ou você não quis? Não, na verdade, assim, eu nunca tive uma relação legal com ele e culminou, né? Depois de, acho que, quatro, cinco anos já trabalhando junto, culminou naquela cabeçada. Quer dizer, ele estava já... Já, já estava, assim, engasgado. Mas, assim, conversamos sempre profissionalmente. Nunca tivemos amizade e, como treinador, respeitava, assim. E quero deixar sempre bem claro que a atitude não foi legal, sabe? Não é porque eu fiz, assumo, não me arrependi, mas não significa que sirva isso como exemplo e seja uma coisa legal. O Djalma, você jogou na Europa há muito tempo, né, cara? Eu tive, até tive recentemente, eu fui ver a final da Champions, eu fui ver Barcelona e Manchester e tal. Pô, o time de Barcelona é uma coisa surreal, né, cara? É uma coisa absurda, né? O Messi é um absurdo. Mas, o Djalma, você não acha que a marcação, por incrível que pareça, na Europa, a marcação hoje é mais light do que no Brasil? Porque o Messi pega na bola. Djalma, não tem aquela... O Neymar pega na bola aqui, são três, quatro em cima do cara. Rodízio pra dar porrada. Não tô falando que o Messi, não tô desmerecendo, que o Messi é um monstro. Mas, você não acha que tem um pouco dessa liberdade na marcação? Você tinha isso também? Ou os caras chegavam juntos? Não, eu, pra resumir, pra ser bem claro com a tua pergunta, eu sempre achei jogar mais fácil na Espanha do que no Brasil. Aqui no Brasil, principalmente, quando no meu auge, assim, pô, era marcação individual. Às vezes, ia lá pro outro lado, o cara atrás de você. E lá na Europa não tem isso. Não tem o cara que fica te perseguindo o jogo inteiro. Ele vai marcar ali na zona, no momento que você passar ali por ele, vai te marcar. E então, na minha concepção, sempre foi mais fácil jogar lá, até em termos de liberdade. Na Espanha, né? Não tô generalizando a Europa toda, porque na Itália realmente tem uma marcação mais forte. Na Alemanha também, né? Na Alemanha é um pouco diferente. Mas na Espanha, que eu joguei mais tempo, tem essa liberdade que não tem no Brasil. Porque no Brasil a marcação é mais dura. Porque me surpreendeu, pô, porque o Barcelona não jogou, o Barcelona jogou enquanto o Manchester, uma equipe inglesa. E o Messi, cara, pegava, andava. É, agora, tem a situação da equipe do Barcelona, né? Porque é uma equipe que... Que joga com a mão. O Manchester tentou pressionar, mas eles tocam tanto a bola que se ficar correndo atrás vai cansar. Não vai aguentar, porque eles têm uma maneira de irritar, que eles ficam tocando pertinho um do outro. E o cara ficar olhando o outro time tocar é duro, é duro, irrita, irrita. Tu não consegue realmente tomar a bola. Parece uma montanha de boxe, né? O cara bate, bate, bate e o cara não se mexe. É, então, é um time muito envolvente. Então, é difícil marcar. Porque uma coisa é... Você vê o Messi na Argentina. Não tem tantos jogadores ali ao lado dele como no Barcelona. Já é mais fácil marcá-lo. Que tem marcação individual, a gente viu isso na Copa América. No Barcelona, se marcar só o Messi, tem outros. Então, vou fazer uma pergunta sacana pra você. O gênio não joga em qualquer time, em qualquer lugar. Por que que o Messi... Pô, na seleção da Argentina, o Djalmar... Eu não acho que ele jogue mal na seleção da Argentina. Eu não falei isso. Mas não é o Djalmar, não é o Messi no Barcelona. Tá bem longe. Exato, mas porque no Barcelona, o time todo é muito bom. E o conjunto, isso também conta muito no futebol, o conjunto. Na Argentina, não tem esse conjunto. E eu acho até que ele joga... É o melhor jogador da seleção argentina. Joga bem. Não é... Não faz a diferença. Exatamente, não faz a diferença. A seleção da Argentina de 86 era tão boa? Era? Não, não. Mas o Maradona fazia acontecer, né? Exatamente. Mas, no momento hoje, o Messi é o melhor do mundo. Mas eu acho que não se compara o Maradona de maneira alguma. Não se compara? Não, não de maneira alguma. Nem compara? Nem compara. Assim, hoje o melhor do mundo é ele. Não tem o Maradona, não tem outro. Mas não se compara. Ô, Djalma, o que você achou desse até um marco no futebol do Neymar não ter saído? Se fosse você na situação, você teria ido? Eu acredito que não. Acho que teria tomado a mesma decisão. Porque, lógico, que você ir para a Europa não é só o dinheiro, né? Claro que o dinheiro é o mais importante no momento, mas depois você, com o passar dos anos, você vê o quanto você evolui como pessoa, culturalmente, a tua vida. Você vira um homem melhor. Você conviver com outra cultura. Agora, se eu, com a idade que ele tem, tenho essas condições financeiras, já tem, claro. Estou jogando num time excelente e estou feliz, que não resta dúvida que viver no Brasil é melhor do que na Europa. Viver. Então, eu ficaria com certeza. O Neymar, para você, é um monstro mesmo? É fora de série? É, é um fora de série. É o melhor jogador do Brasil hoje, com diferenças, que a gente tem que não ficar colocando muita pressão em cima dele, porque é muito jovem, mas é um talento nato, um jogador desequilibrante. Sou fã, gosto do futebol dele, da irreverência, principalmente. Acho que ele tem que continuar sempre assim, partindo para cima, sem ficar preocupado se está tendo rodízio, se o adversário vai bater. Ele tem que jogar esse futebol, que eu acho que isso é que dá vontade de ligar a televisão e ficar olhando. Com certeza. Você falou em irreverência. Djalma, cadê os camisadéis, cara? Pô, olha, o Alex está lá no Fenerbahçe. O Alex é um monstro. Tem o Ganso, que apareceu, teve esse ano, que foi ruim porque ele machucou. Então, cadê os camisadéis irreverentes, driblador? O Alex é o último dos camisadéis da moda antiga, né? Cadê os caras, meu? Na verdade, eu acho que isso aí é um problema da base, cara. Acho que na base, esse jogador já está perdendo espaço, né? Porque a qualidade nem sempre é o primeiro a levar em conta. É a força, é correr, ser grande. E normalmente, esses meias, com essas características, não são jogadores de marcar muito, de defender. Então, isso na base, estão tentando acabar com esses jogadores, mas sempre aparece. O Ganso é o exemplo aí. E, lógico, está aparecendo com mais escassez, mas de vez em quando aparece um outro. Djalminha, você ouvia muita coisa em campo? Os caras te encheram muito o saco? Ah, sim. Você enchia o saco dos caras também? Também. Você falava um monte? Falava, sem dúvida. Porque ali dentro de campo, eu encaro que ficou ali, ficou fora de campo, é outra história. Mas quando o jogador, às vezes, quer te ameaçar, falar, e falar que vai bater, que vai fazer, tem que responder. Você fala o quê? Falava, vou te fazer de trouxa? Primeiro, assim, que eu também nunca fui, não tive medo, né? Eu falei, pode dar, mas vai receber. Eu sei dar também. É lógico que o meu objetivo não é esse, eu gosto do futebol, mas se vier... Agora, para você vai ser muito mais difícil me achar do que eu te achar. Esse é o idiominho que eu gosto. O Djalma, você sofreu muito racismo na Europa? Não, cara. Na verdade, não sofri muito, não. Acho que já cheguei numa época mais tranquila. Lógico que tem, né? Eu estou dizendo assim, não cheguei a sofrer com isso. Eu acho que também pelo fato de você estar numa cidade menor, ser uma estrela ali, isso tudo te ajuda, né? Mas que existe, existe. Isso é uma coisa que a gente não pode esconder que existe.